Fala pessoal do youtube, apresentando mais uma vez aqui o poço, o quintal da minha casa, está um tempinho chuvoso, para vocês verem, olha aqui para vocês verem a evolução das minhas tirapas, dos tambaqui, estou dando uma manutenção aqui no poço, olha o tamanho dessa sambita, ela era pequenininha, no último vídeo que eu fiz aí, eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo mais esse vídeo aqui pessoal, vou mostrar para vocês os fiotadas de tirapas, o tanto que eles cresceram, se desenvolveram, vou usar para vocês verem mais ou menos no fundo ai olha, mais pequeno ali, olha lá, tudo piote da primeira remédio, olha o tamanho do pontear, olha o tanto que cresceu do pontear, vamos ver aqui, a água está meio suja, porque eu estou fazendo manutenção aqui no poço, tá pessoal, estou limpando ali olha, uma flor ali está vazando ali, tem as duas carpas ali olha, bonita, aqui é uma saída da água, está vendo aqui, olha o ciquênio, aqui olha, é outra saída da água com o filtro verde, mas ele está desligado, como o sol aqui, o tempo está dublado, não tem necessidade de deixar ligado, tá pessoal, é, eu não deixei ligado por causa disso, porque é só quando está um sol mesmo batendo na água ai, que dá aquele verdão da água, as alvas começam a invadir a água, não deixa ficar claro ai, eu vou mostrar para vocês aqui ó, o tambati, oh, é, o tambati, oh, ai o tambati, oh, ai o tambati, oh, ai o tambati é três tipos de tambaqui, o tambaqui e a patinga, tem um tambaqui só, tem um se eu não me engano quatro tambaqui, sete patingas, patingas também estão se envolvendo muito, aqui tem um cachorro é um cator aqui ó, aqui ó, tem um cator aqui no meio da areia aqui ó, ela se monta, pra mostrar aqui, e um cator, oi, três, tem aquele ali, vai se envolvendo, vai se envolvendo e tem a Sam Peter, to esperando pra ver se as, se ela reproduz, mas eu estava vendo aqui um negócio aqui pessoal que a tilapa ela reproduz mais quando tem algas dentro do poço quando não dá para ver elas eu estava vendo aqui que elas procuram